É, galerinha, tô de volta aí, mano, como vocês viram aí, esses últimos vídeos que vocês assistiram aí, no caso, já estavam todos gravados, né, mano? Aqui eu tô gravando no mesmo dia que vocês estiverem assistindo ele, no caso, né, mano? E agora, velho, chegou a hora de conferir um pouco nossa conta, ficamos um pouco aí em off, mas voltamos, mano. Olha só o tanto de divino que a gente colonou aqui, por aqui você já tem uma noção, né? A gente tinha só uma TFMade dessa, agora a gente tem, mano, uma, duas, três, quatro, seis, a gente tem seis TFMade, mano, sério? E outra, teve coisa boa que eu nem falei pra vocês que agora vocês estão sabendo, pegamos mais um Luffy, estamos clonando mais um aqui e vamos clonar mais outro depois, antes do evento de verão sair, tá? Então agora é a parte triste, né, pra quem tava se perguntando, o evento de verão, né, no caso, esse mundo de verão vai ser removido no sábado, às duas da tarde, com o delay, né? No mesmo horário que sempre atualiza o jogo, falta 69 horas, mano, esse número 69 é perseguido, viu? E aí, o que que acontece? Vai sair, e pra quem tava perguntando, se você tiver algum personagem na Clone Machine, que for durar mais do que três dias, por exemplo, mais do que quatro dias, tá ligado? Podem deixar o personagem, não precisa tirar não, porque o próprio Direb já confirmou no Discord que, por mais que o mundo seja removido, o personagem vai continuar, como se tivesse na máquina, e aí depois você vai conseguir retirar ele normalmente. Ou seja, eu vou clonar esse Luffy, vou clonar mais outro, e vou continuar clonando o Luffy até, no caso, vamos se basear, até o sábado, duas da tarde. Eu devo conseguir clonar pelo menos uns quatro, mano. Se eu conseguir clonar uns cinco, vai ser bom, né? Eu vou conseguir fazer dois Luffy's Limit Break, e pra ficar melhor, mano, vai ter três mega eventos esse final de semana, cara. Sim, mano, vai ser três eventos de 5x, na verdade não 5x, é 5x de Time, 5x de Drop e mais cinco de Luck. Então, o que que acontece? O jogo vai atualizar, vai entrar um evento muito bom de Luck e de Time, porém, a gente não vai conseguir girar mais nesse mundo por ele ser removido. Mas o porquê foi que a galera escolheu esse evento? Porque como a gente já tem dois Updates, na verdade, um Update e um Minu Update, sem gastar Yen, sem jogar normalmente, né? Subindo de mundo, né? Os mundos, tipo, ficaram um tempo em off. Os caras escolheram Time e Luck, porque como vai vir novo mundo, a gente já consegue zerar rápido, né? Consegue, tipo, pegar Secreto, Secreto Shiny. Com certeza não vem Divino, porque se vir a gente pega também. Ou seja, tipo, os caras escolheram esse evento pelo fato da gente conseguir zerar o Update mais rápido, né, cara? Afinal, acho que tá todo mundo com bastante em guardado. Eu tô com 9x, nem farmei mais e nem vou farmar. E eu vou aproveitar que eu tô fazendo esse vídeo, eu vou fazer minha primeira TF Maid Limit Break. Eu tenho uma aqui no level 360. Ela tá com 710e de Blessing. E eu vou tirar dois personagens que eu tenho na Incubadora aqui. Vou dar Defeat pra ela. Na verdade, eu vou girar passiva. Ela vai conseguir pegar uma Genius nela, né? Primeiro, vamos fazer ela Limit Break, então. Só vou dar uma olhada nos talentos antes. Ela já tá Shiny, então já deve estar com os talentos upados, provavelmente. Bora tá vindo aqui. Destiny Slend, Cadê? Nossa, eu sempre perco os mundos de vista, porque eu salvo. Aí, foi. Beleza, vamos tá dando uma olhada nos talentos. Tem tempo que eu não olho os talentos dos personagens, mano. Ah, aí, ela tá full, né? A maioria dos meus personagens vão tá full talento. Provavelmente, é. Só não tá... Como eu sempre faço, é o Move Speed, né? O Move Speed de alguns vão tá todo upado. Desse aqui eu vou deixar em 15, pelo menos. Deixa eu ver... Do True Golden King... Tudo... Ah, esse aqui tá em 10. Vou deixar em 15 também? Pera aí, não. Vamos resetar. Colocar em 15. Pronto. Mano, mas afinal, o intuito desse vídeo era mais notificar vocês sobre essas coisas mesmo. O jogo vai tá atualizando daqui a 69 horas. O update 34. Vai ter um novo mundo. A gente não sabe qual é o anime ainda. E vão ter 3 Mega Eventos. Fora que... Código novo como todo update. O triste é que vai ser removido o evento, no caso de verão, né, mano? O chato é isso. Mas também tem tanto tempo que a gente tá jogando evento de verão aí, né, mano? Ele deixou meio que, tipo, online duas semanas, né, o evento de verão. Acho que foi o necessário pra gente conseguir pegar tudo o que queria. Então vamos lá, né? No caso, a gente não vai precisar upar os talentos da TF Mage, que já tá upado. Vamos fazer a boa. Vamos só... É, porque... Nossa, tem muito divino meu que tava sem upar as coisas, velho. Às vezes é por isso que a gente não tava dando tanto damage assim também, né? Por isso que é bom tá sempre olhando tudo. Bom, agora que a gente já olhou tudo, bora fazer a boa. A gente vai lá, tá? Vai lá em Quimera primeiro pra fazer duas TF Mage Shine. E, cara, essa máquina acho que foi a melhor coisa. Porque, galera, eu tava precisando muito dar uma atualizada no meu time. E só com as TF Mades eu já vou conseguir, no caso, mano, mais duas Divina Shine. E se eu conseguir duplicar mais uma, né, clonar mais uma até o final de semana, eu vou conseguir fazer três TF Mage Shine. Ou seja, é quase a metade do time, mano. E vocês sabem que Divino é Divino, né, velho? É algo que realmente não tem igual. Pronto, eu vou tá fazendo ela Shine aqui, ó. Eu já tenho uma Shine dela. A gente precisa de mais duas Shines, não é isso? É isso. Olha, porque, tipo... Ali, só tem seis mesmo? Deixa eu dar uma conferida aqui. Ah, TFV... É, uma, duas... Não, duas, quatro, seis, sete. É isso, ainda falta mais duas. Então a gente vai fazer uma Shine, vai fazer mais outra e vai faltar mais duas pra fazer outra. Então se eu conseguir clonar mais duas, a gente consegue fazer mais uma Shine, né? Vão ficar três TF Mage Shine. Vai dar uma atualizada boa no time. Então pronto, eu vou tá selecionando essa daqui. Ok, vou colocar aqui... Deixa eu ver aí. 45 frutas. Dá 90%. Daí já não falha. Daí a gente já equipa ela. Beleza. Ok, 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 ok. Bora lá. Ok. Agora a gente vai fazer outra. Ah, mano, você é louco, velho. Essa máquina veio pra salvar, viu, galera? Porque pra você fazer um Divino Shine, meu amigo, é complicado. Pra você pegar o Divino é complicado, quanto mais fazer Shine. Pronto. Agora a gente vai lá na Software Empire. Vamos colocar elas aqui pra fazer Limit Break. Beleza? Então aqui no meio vem... Aqui tá com a imagem do Boros. E aqui nos lados vem essas duas. Pronto. Lembrando que ela tá 360 leve. A gente vai upar depois, porque eu vou tentar colocar uma Genas pra ela ganhar XP mais rápido. Pronto, Craft. Eu vou dar uma acelerada e aí eu já volto com vocês. Ah, galera, sem falar outra coisa, né? Eu voltei aqui, eu tô aqui na Time Chamber. Falta só alguns minutos ali pra ela sair da Limit Break. Cara, vocês têm que aproveitar muito esse evento de verãozinho aí nesses três dias. Vocês têm quinta, né? O resto da quarta-feira vocês vão estar... Tem sexta-feira e um pouco do sábado. Eu diria que vocês têm uns três dias aí arredondados. Mano, é muito tempo, cara. Dá pra fazer muita coisa. Primeiro, dá pra você tentar pegar alguma passiva de verão, tá? Tem passivas boas lá, que dá pra vocês pegarem. Pra quem, tipo, tem token, né? Fez bastante dungeon. E outra, dá pra vocês aproveitarem bastante a máquina de clone aí, véi. Pra quem tem incubador... Incubadora não, né? Pra quem tem a Time Chamber upada. Ou pra quem quer, tipo, clonar secreto, essas coisas assim, véi. Ainda tá no tempo. Eu vi a galera comentando que tá bem difícil de pegar o clone token, né? Que é o tokenzinho roxo. Mas, cara, fazendo dungeon diariamente aí, usando um time de dracone, que provavelmente você deve conseguir. Ou nas beatballs, né? Que eu nem sei se spawna mais. Provavelmente. Eu só peguei, acho que foi algumas, tá ligado? Eu não atrás muito disso. Apesar que tá dropando bastante fruta. Se você ficar farmando bastante aí, quando você for ver no final, você já formou várias. E eu nem fiz a minha dungeon de hoje, né? Vou até fazer pra ver se eu consigo pegar alguma coisa, né? Principalmente fruta divina. É sempre bom ter bastante, que a gente tá sempre precisando pra atualizar o time. Deixa eu ver aqui. Ó, falta oito minutos. E, cara, esse Luffy aqui, ele tava demorando muito. Mas agora dentro aqui da Time Chamber com 4x, ele vai sair muito rápido, tá ligado? Provavelmente ainda hoje eu consigo colocar pra clonar o outro. E se pra tirar ele, é ainda hoje mesmo, né? É o que eu espero. Deixa eu ver. Tá faltando sete minutos. Coisa bem rápida. Daí a gente vai tentar colocar um adênios. Vamos tentar opá-lo um pouco. Eu tenho dois personagens aqui no level máximo. Três. Ah, não. Dois. Na verdade, dois, né? Esse aqui eu coloquei recentemente, que eu tinha tirado os outros. Tá aí, mano. E eu tô precisando muito fazer Dungeon. Porque, olha só, mano. Tenho que pegar essas missões aqui, ó. Pra opar o level da incubadora, cara. O que é bem triste, né? Como eu não andei fazendo muita Dungeon esses dias. Não tava jogando muito. Só deixei parado na Time Chamber. Acabou que eu fiquei um pouco atrasadinho aí, né? Eu diria. Tem gente que já completou tudo, né? Essa missão das Dungeons. Mas sabemos, né? Foi com bug, né? Nossa, mano. Tem de 100 Dungeons. Caraca, mano. Fazer 100 Dungeons é triste, mano. Tem que ficar jogando o tempo todo também, né? Então, bora, né, galera? 5 segundos. Beleza. Saiu. Agora, vamos lá. Só se limpar ele novamente. E agora, chegou a hora de dar uma atualizada no time, meu garoto. Coisa boa, mano. Chef Made aí, uma divina bem forte, tá? No caso, é a divina mais forte do jogo. Porque o Luffy e o Ichigo não são personagens permanentes, tá? Eles vão sair do jogo. Então, quem não pegou, pra quem não pegou. E também, pra quem pegou, ela ainda é a mais forte. Porque é a única que vai ser possível pegar depois desses divinos serem removidos. Bom, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai upar logo os talentos primeiro. Vamos lá em Destiny's Land. Eu quero ver a força que vai ficar, porque ela é uma divina muito forte. Então, só de pós-talentos, fio. Já vai ficar bem broken. Pronto. Vamos estar selecionando ela aqui. Tá aqui ela bonitinha. E agora, base damage, ult damage, attack speed e aqui no 5. 70 frutas. Beleza? Vamos ver. Nossa, mano. Ficou muito forte, velho. 0.99Z. Pra você ver aí, mano. A força diferença, velho. Tá ligado? Dela pra um Juga Mesh da vida. Pra quem tá pegando atualmente um Juga Mesh. E olha que ele tá com duas passivas secretas, mano. É absurdo. Bom, agora chegou a hora de upar. Não, de upar não. De pegar passivas, né? Então, o que a gente vai fazer pra pegar uma dinos mais rápido? A gente vai vir aqui em Summer. É por isso que eu tô falando. Você tem que aproveitar enquanto o evento tá rolando. Aqui, pra você pegar uma dinos, é muito fácil. E ela dá 50%, tá ligado? E a porcentagem é 15%. É a mesma coisa que uma dinos 3, que é 1% na máquina normal. Então, tipo, mano, tem que aproveitar muito, tá ligado? Dá pra fazer muita coisa com esses eventos aí, quando vem no jogo. Bom, então vamos lá. Eu vou girando aqui normal mesmo. Já que a gente quer pegar uma dinos, não vai ser tão demorado. Ó, já vai vir? Ah, não vai vir não. Porque tinha essa Summer Fighter na frente. Mas ia vir ela, mano. Vou dar mais um girinho. Mano, eu nem cheguei a craftar o personagem daqui, velho. Eu vou craftar, mano. Porque, pelo menos, guarda, né? Ah, mas eu tô sem uns Goku. Na verdade... Ah, mas eu só tenho... Nossa, mano. Eu vou craftar depois, galera. Eu tenho que craftar, porque senão... É relíquia, pô. Eu tenho que guardar. Depois não volta mais. Bom, bora lá. Vamos continuar girando? Beleza, cara? Só preciso de um Adinus, né, jogo? Pelo amor de Deus. É uma passiva de 15%. Agora. Toma. Na cara. Receba. Foi. Ah, aí sim, mano. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nas incubadoras. Beleza? Ninja City. Tá aí tirando os dois personagens, né? Os dois secretos. Que eu deixei upando. O outro vai estar aqui em Flame City, provavelmente. Bora lá. Tomara que seja esse aqui mesmo. Deixa eu ver. Pronto. É esse mesmo. Agora a gente vai vir aqui. Vai destrancar os dois. Vai vir nela. Fuse. E vai marcar os dois. Ela já vai pro level 364. Olha a diferença, mano. Olha a diferença, moleque. Foi pra 1.6Z, mano. Mano, tá muito broken. Isso que só não ficou mais forte, porque também... A gente não vai conseguir o pé. Ela leva o Max agora. Mas eu já vou colocar outros secretos pra upar aqui. Na nossa querida incubator. Colocar outro aqui na Ninja City, que é por não esquecer também. E já deixa o pano aí, né? Quanto mais XP, melhor. Pronto. Coloca esse. Ok. Agora a gente vai fazer o mais difícil. É normalmente pra vocês. Eu quero pegar uma passiva boa nela. Eu vou dar alguns girinhos aqui pra pelo menos... A gente ver se a gente consegue... Deixar ela do jeitinho que eu quero. Mas se eu não conseguir, vai ter uma parte 2 aí pra gente tentar fazer isso, né? Óbvio. Como o evento tá rolando ainda. Eu vou tentar pegar uma Flame, ou uma Relaxed, ou uma Lightspeed aqui nela, véi. Só pra ver no que é que vai dar. Eu vou vir aqui, auto-hero. Vou marcar Lightspeed, Flame e Relaxed. General não me interessa não. Então eu não vou nem marcar, galera. Ok? Bom. De resto também não me interessa. Apesar que essa Summer Soccer é boazinha, né? Mas só esses 3 mesmo. Vai. Usem tokens. Foi. Será que a gente consegue pegar uma passiva mítica rapidinho, mano? Com 60 spins? Acho que dá, hein? Nossa, se viesse a Lightspeed... Pra quem não tá ligado, a Lightspeed foi bufada. E ela tá dando teleporte nos personagens agora, véi. Nos NPCs. Por exemplo, se você clica pra atacar, ela automaticamente vai dar um TP. O boneco não vai andar até lá. Ela vai teleportar, mano. O que é muito bom. Então ficou bem roubadinha, né? Beleza. A gente tem 64 giros. Bora ver se a gente consegue pegar algo. Tá, tá, tá. Tô girando aqui já tem um tempão. É. Acho que não vai vir nada não. A gente tem 20 giros ainda, mas... Eu vou deixar pra tentar depois. É. Vai dar só esse último roll. Vamos ver. Será que vai ser nesse? É. Tá. Tá aí, galera. Bom, acho que eu já tinha que falar... Já falei o que tinha de falar, né, mano? A gente girou bastante aqui. Não veio nada. Colocamos a nossa nova divina Limit Break no level 364. Colocamos ela com 1.6C. Fizemos a maioria das coisas que tinha que ser feita. Sem falar que ainda sobrou 4 delas aqui pra tá fazendo um bom time, véi. E tá aí, galera. A ideia é essa. Aproveitar o máximo, tá? Falta aí, eu acho que, 3 dias pra menos. Pra acabar tudo essa beleza aqui. Tipo, essa dupe machina nem tanto, né, mano? Eu não usei muito isso aqui, não. Mas essa clone aqui foi algo realmente bem interessante. Ajudou bastante aí. Beleza que, pô... Óbvio, né? Ajudou mais a galera que é um pouco mais peito win, né? Que gastou robux no jogo. Mas mesmo você não sendo peito win aí, garanto que dá pra você aproveitar, mano. Secreto aqui, com certeza, deve ser muito fácil de você clonar. O difícil é só conseguir o token, né? Tá, tá aí. Mas fica aí, mano. Eu vou estar deixando o vídeo por aqui, tá? Muito obrigado por ter assistido. Lembrando que sábado a 2 horas tem um update. Mano, essas 3 semanas seguidas foram 3 semanas seguidas de live, véi. Loucura. E é isso. Aguardo vocês. Tamo junto. É nóis. Tchau.